O objetivo da visita ao Brasil é dinamizar os acordos bilaterais, especialmente na área comercial. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o comércio entre Brasil e a Argentina movimentou só no ano passado 23 bilhões de dólares. A visita também deve estreitar as relações políticas entre as duas nações. Nos últimos momentos do governo Dilma e do governo da presidente Cristina Kirchner, as relações bilaterais como um todo estavam em um ponto muito baixo e do ponto de vista comercial bastante conflituosas. Encarar de uma forma mais assertiva, mais positiva, a agenda comercial. Essa é uma agenda imediata, diz respeito a necessidades prementes dos dois países, de recuperação econômica, de reativação, de criação de empregos. Maurício Macri também deve discutir com as autoridades brasileiras a agenda do Mercosul. O bloco econômico que envolve Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tem a Argentina na presidência temporária. E o objetivo de Maurício Macri é impulsionar as relações econômicas do Mercosul com a possibilidade de abertura para a União Europeia. A conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia é uma conclusão longamente aguardada. Nesse momento depende muito mais de decisões de Bruxelas do que propriamente na órbita do próprio Mercosul. O Mercosul já colocou a sua proposta, já reiterou. A questão é que nesse momento também para a União Europeia, esse tema não está muito forte na sua própria agenda. É um acordo comercial de uma geração que já não corresponde exatamente às necessidades e aos desafios presentes. Ele é muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas não é tão concentrâneo com as realidades contemporâneas do comércio internacional e das necessidades das economias.